Quarta-feira, 20 de julho. A partir de agora, mais a edição do informe com as principais notícias do telecinadiario.com. E a gente começa falando sobre as convenções partidárias que estão autorizadas a partir de hoje. Essas convenções serão para a escolha dos candidatos às eleições de outubro. Os eventos internos das legendas marcam a oficialização da disputa eleitoral e devem ser realizados até 5 de agosto. Após as convenções autorizadas pela justiça eleitoral, partidos e federações poderão registrar as candidaturas dos escolhidos até o dia 15 de agosto. Todos os detalhes você encontra no telecinadiario.com. E olha, devido a manutenção, o fornecimento de água em Teresina será interrompido no próximo domingo. Fiquem atentos. A manutenção programada será realizada no sistema de bombeamento da estação de tratamento de água sul a partir do meio-dia. De acordo com a empresa Águas de Teresina, concessionária responsável pelo serviço, serão afetados o centro e bairros das zonas leste, sudeste, sul, além de parte da zona norte da capital. A previsão é que o abastecimento seja normalizado na segunda-feira, dia 25 de julho, a partir das 6 horas da manhã, com retorno gradativo após esse horário. E olha, o Teresina Diário divulgou uma pesquisa sobre o hábito da leitura e também o perfil dos leitores piauíenses. Com a repetição da pesquisa realizada pelo Instituto Amostragem, solicitada pela Academia Piauiense de Letras, convidamos o professor e presidente da Fundação Quixote, além de coordenador do Salão do Leitura do Piauí, Cássio Gomes, para esclarecer pontos importantes da pesquisa. Essa pesquisa, ela revela o cuidado que o piauiense está tendo em relação à leitura. Eu acredito que nós ampliamos o número de leitores ao longo dos anos, porque nós avançamos muito com eventos como o Salão do Livro do Piauí, que tiram o Piauí do isolamento cultural, mas que, ao mesmo tempo, fomentam o universo do livro e da leitura. Para saber mais sobre a pesquisa, é só apontar a câmera do seu celular para o QR Code aí na tela e ficar muito bem informado. E essa é a edição do Informação por aqui, mas antes, eu quero te convidar para curtir, compartilhar e também sugerir conteúdos aqui para o Teresina Diário através das nossas redes sociais, arroba o portal Teresina Diário. E também fique atento aos nossos programas no canal no YouTube, ative as notificações no sininho e também continue aqui com a gente, sempre buscando e levando informação. Essa é a edição do Informação por aqui, voltamos a qualquer instante. Música